A Casa da Cultura de Três Lagoas, a gente está com inscrições abertas para cursos. Esses cursos começam na próxima semana. Os interessados podem procurar a Casa do Artesão, que fica na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, em frente à Lagoa Maior. As inscrições para o curso de crochê já estão quase se esgotando. Para o ponto russo tem algumas vagas ainda e para a recriação infantil, se eu não me engano, tem quatro vagas. Quem pode participar? Crianças a partir de sete anos, de todas as modalidades. Não precisa ser... a recriação infantil, que é uma coisa nova na nossa cidade, foi criada no intuito de tirar as crianças da tela no sábado. Elas vêm para a Casa do Artesão, trabalham com reciclado, macramê. A primeira aula elas vão aprender a fazer massinha caseira e tem um custo de R$ 20,00 por criança. Que esse valor é revertido para comprar a matéria-prima para elas fazerem o curso. Ainda de acordo com a presidente da Associação Costa Leste de Artesãos de Mato Grosso do Sul, Aline dos Santos, a ideia dos cursos é tornar a Casa do Artesão cada vez mais frequentada e conhecida. Não, não tem necessidade. O intuito desses projetos é trazer mais pessoas para a Casa do Artesão para conhecer o trabalho que tem aqui em Três Lagoas e para se tornar um artesão também. Aline explica como funcionarão os cursos. O crochê é de segunda a sexta-feira, é das sete e meia às onze e das quatorze às dezesseis. É duas horas de curso e aí a pessoa tem que vir até a casa, fazer a inscrição e deixar o horário de preferência. É três alunos por aula que a gente atende. Então são três de manhã e três à tarde. O curso de ponto russo também são três por aula, só que esse é uma hora apenas. E a recriação é uma hora e meia no sábado. E vocês têm previsão de novos cursos? Tem, vai ter curso de pintura, costura criativa, intermediário e iniciante. Para quando? Para o mês de setembro, novembro. É, porque a gente está negociando com o professor. Por ser um curso mais extenso, precisa que o professor apresente o plano de aula, o que ele precisa. A Casa do Artesão de Três Lagoas, que funciona em frente à Lagoa Maior, foi reinaugurada em julho. E após a reinauguração, o movimento de pessoas aumentou consideravelmente no local, principalmente de turistas. Gente, está incrível. Tem vindo muitos turistas aqui da nossa cidade. Muitas pessoas que vão para Andradina, vêm para Três Lagoas, eles vão no Aqualinda e vêm para Três Lagoas para comprar lembrancinha. Quando tem algum evento na cidade, a gente fica aberto na hora do almoço para conseguir atender esse público. E só vem aumentando cada vez mais, graças a Deus. Qual que está o horário de funcionamento? Hoje o horário de funcionamento é das 7h30 às 11h, das 13h às 16h30. E aos sábados, das 8h ao meio-dia. E aos sábados, das 8h ao meio-dia.